O Pai Celeste 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 É saudade, é saudade Sempre a ti, sempre a ti Glória eterna, santa cura Pelos anjos seja dada Glória eterna, santa cura Pelos anjos seja dada Seja dada, seja dada a ti Pelos anjos amados que nos dá Seja dada, seja dada a ti Glória eterna, santa cura Pelos anjos seja dada Ó, é mentira, santa cura Nosso Mãe bendita Te loucamos pela cruz A essa é de amor Nosso Mãe bendita Nosso Mãe bendita Te loucamos pela cruz O Mãe bendita A ti, sempre a ti A ti, sempre a ti O Mãe bendita A ti, sempre a ti A ti, sempre a ti Amém. 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 Amém.